Pessoal, pouca gente sabe, mas tem um recurso muito interessante no Windows, juntamente com o browser, o novo browser reformulado da Microsoft, que é o Microsoft Edge, tem um recurso de leitura de conteúdo de texto de arquivos PDF, aquela leitura em voz alta, leitura automática. Então, se você está com preguiça de ler, às vezes um livro grande, aí você pode simplesmente deitar, colocar um fone de ouvido e mandar ler, dar o play, e ele tem suporte a várias línguas, então o primeiro passo é você baixar esse browser aqui, o Microsoft Edge. Então, você vai no seu browser no Chrome ou no Firefox e vai digitar aí, download Microsoft Edge. E aí você vai entrar aqui na primeira página e vai baixar esse browser, que é um browser muito bom, tá, esquece aí o Tert Explorer, né, que dava muitos problemas e tal, esse browser aqui é muito otimizado, ele usa praticamente os mesmos recursos do Chrome, né, do desenvolvimento do Chrome. Então, o browser é leve, o browser é rápido, tem suporte a plugins e tudo. Então, vem aí, baixa, faz o download aí para a sua máquina, eu já tenho ele instalado, e após instalado, vou pegar aqui de exemplo um arquivo PDF para fazer a leitura, eu vou clicar com o botão direito, abrir com Microsoft Edge, né, você pode ver aqui que ele já carrega, vou deixar na introdução, ele já vem aqui, ó, essa barrinha com alguns recursos, né, para você pular de página, para você girar, dar zoom, estender aquela largura, e aí tem a opção aqui, ó, leitura e voz alta, né. Então, essa leitura, quando você clica, ele já começa, ele já detecta a linguagem e começa a ler. Vou dar um pause aqui, você pode avançar, recuar, e aí tem opções de voz, porque a leitura normal dele é bem lenta, né, às vezes você quer uma leitura mais rápida, você vem aqui, coloca aqui a velocidade que você quer, ou então você pode deixá-la mais lenta, né, se você quiser, aí, tá, então você tem a opção aqui, voz do Daniel, tem a opção de mudar para a voz da Maria, né, vou colocar aqui na velocidade normal. Olha, consigo pular de página, né, então você tem a opção também aqui de, é, então você tem suporte a alemão, leitura em inglês, inglês canadense, inglês do Reino Unido, espanhol, né, então italiano, então você tem várias opções aqui, tá, então a parte de leitura é isso, tá, velocidade, a voz da leitura, tá, e outros recursos que você tem aqui, aproveitando, né, essa barra aqui do Edge, você tem a opção de desenhar, você pode até escolher uma cor aqui, ó, você pode marcar, né, um pedaço do PDF, pode realçar também, ó, com alguma cor específica, né, um marcador aqui, ó, marcador de texto, realçar, ó, ele marca, e aí você pode salvar esse arquivo PDF aqui para, com essas modificações que você fez. Então é isso, a leitura de voz é bem simples, e inscrevam no canal e aguardem as próximas dicas aí, os próximos tutoriais. Valeu!